E aí clan Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Little Nightmares 2, a gente vai fazer a quarta parte, é um vídeo talvez não tão longo quanto o último do hospital, mas é longo, esse jogo está disponível para todos os consoles da geração anterior e os da atual também. Ali a gente já vê a primeira coisa, tem um senhor pendurado ali na escada, eita, e a gente tá explorando a cidade agora parece, a parte residencial, depois de passar pela escola, rapaz, esse cara gosta mesmo de assistir TV né, a gente já teve uns episódios aí onde a gente teve contato com o televisor, E a 6 pulou ali meio esquisito, provavelmente a gente vai ter nesse episódio também um contato com o televisor em algum momento, muito possível né, o cara vendo na fresta, todo mundo vendo TV hein, o programa não parece muito bom, Os baita cabo de energia, o cara vendo até dentro da banheira, que poderia dar errado né, A gente descobriu no último episódio que a nossa amiguinha é a 6, Uh, muito quase, uh, já vamos aqui o elevador, Tá, tá muito na cara ali, Nós deveríamos ter pulado, Deixa a 6 ir, deixa ela ir, Depois a gente resgata ela lá em cima, Eu acho que ela subiu por ponta, Subiu, subiu por ponta, agora a gente tem que achar aqui uma chave, Pra liberar ela, Poxa, Essa, essa foi fácil viu, Essa, essa foi fácil, Tá, Aqui pelo que eu entendi, Deixa eu chamar ela aqui, Pelo que eu entendi, A gente tem que ir por cima do elevador, Beleza, Pegar a chavezinha com o cadeado, Muito bem, agora a gente vai ter que ir pelo forro do elevador, Vamos ficar de olho aqui ó, Já aqui bem na margem, Agora, Beleza, Tá aí a sala de máquina, Pra quem nunca viu, Aqui muito provavelmente vai ter um daqueles menininhos, Tem uma sala secreta com um menininho, Vamos só dar uma olhadinha, Rápida, São quatro menininhos desses, Menininhas também pode ser, Quatro crianças dessas, Por área, E a gente pretende fazer um vídeo mostrando a localização de todas elas, Depois que a gente terminar a série, Junto com o final secreto, Que esse jogo possui um final secreto, Essa parte lembra muito o Inside, Lembra demais o Inside, O menino tá arrumando, Achei que dava pra subir até em cima, Provavelmente ali também deve ter um daqueles crianças diferenciadas, Vamos dizer assim, A gente joga a 6 pro lado, Opa, Ao contrário, Depois ela dá uma força pra gente, Puta, Que burrice, Que burrice, Tem que mandar ela pra lá, Por enquanto nenhum inimigo, Ela sempre pega a gente, É bem legal, Também deve precisar do suporte dela, É bem funesto, E eu acho que a gente tá indo num ritmo até que bom, Vamos entrar, Não precisa se preocupar em ela acompanhar a gente, Ela eventualmente chega, Hum, Aqui o bagulho começa a desmoronar, Que as casas elas, As prédios elas, Elas tem uma curvatura esquisita, Vai que dá, Vai que dá, Corre, Será que deu errado, Como é que foi? Não, A gente ainda tá viva, Nossa, Ela aguentou uma pancada boa, Desabou dois andares em cima dela, Não, Não parece, Não, Tá viva, Tá viva, Tem que tá viva, Tem que tá, Momento aí de viva amizade, Vem filha Vem Não é bom Ah, e o televisor sozinho Vou tentar dar um jeito, hein Agora a gente tem que fazer esse poso meio esquisito Fiquei acertando a porta Acho que agora foi, hein Muito bem Vamos lá atrás dessa porta Será que agora? Eu acho que sim A gente foi um pouco mais longe do que das outras vezes O que tem atrás da porta? Talvez não foi uma boa ter mexido com o televisor Definitivamente não foi uma boa Deixou o bicho vindo Oh, oh, oh Não, não Não faz isso não, filho Já está aqui O tamanho deste menino Vamos tentar dar o vazário daqui É a minha nossa Vamos tentar nos esconder aqui debaixo Acho que vocês não estão no bom lugar Deu ruim, hein? Ela virou uma daquelas crianças Não, desapareceu Ué O cara se deu por satisfeito Pegou ela e Já era Ó Vamos atrás deles Menajentão, hein Agora A gente não tem ninguém Pra recorrer, né Talvez O único lugar Pra subir aqui mesmo Não tem como abrir nada aqui Ah, tá Por algum motivo As primeiras vezes que eu tentei E não foi Deu tudo certo A gente consegue se teleportar Através dos televisores E agora é puzzle Puro puzzle Por que ele foca ali em cima? Tá bem legal essa última área, hein Muito provavelmente O chefe da área É o cara magrelo E agora a gente tem também Que resgatar Seis Eu considero uma melhoria Nesse jogo Eles colocaram tipo Umas tábuas de referência Mostrando onde que você tem que pular Isso é muito bom Isso é muito bom Tem um televisor ali Um dos caras derreteu aqui Provavelmente Foi teleportado aí Pelo outro mundo Ele troca a lanterna Pelo controle Tá, gente A gente não deveria Pra cá tem um chapéu Colecionado Mas a gente também Vai fazer um vídeo A parte Puxar Péus Tá Está bem claro O que deve ser feito Dá uma balangada melhor Nada muito alucinante Opa Quase Aqui é um dos puzzles Mais complicados Na minha opinião Essa dona aqui Se você desligar a TV Ela mata a gente Aqui na cozinha Tem tanta coisa Que você interage Aí não é nada disso Que tem que ser feito Tem que vir aqui Aqui fora Ligar uma televisor Que tá Tá ligado Eu perdi muito tempo Nesse puzzle E a gente tem que vir aqui Ó Desligar a TV dela Ela vai em direção Da outra Se a outra não tiver ligada Ela vai em direção A gente Quem desligou Né Então Não tem nem Muito o que ser feito Morre mesmo Engraçado Engraçado né Parece simples Mas eu empaquei aqui E muita gente Empacou também Ó Outra situação Só que essa aqui A TV tá mais evidente Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não sei se a gente A gente tá indo num ritmo bom Opa Quase 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 Agora não tem seis Pra salvar a gente não Os cara finca Cama na parede Como se não fosse nada Tá meio bruto Outra cena esquisita Dos caras Olhando pra Olha Horrível Muito bem Antes de ir no televisor Eu tenho que empurrar Isso aqui Já tem torta ali Mas não tem problema Oh Muito quase Aqui é um lugar Meio ruim Tem que ser Rapidinho Quando não tem televisor Os cara fica Os cara fica muito bravo Então Deu um jeito nele Deu aquela Eletrocutada Básica A gente já fez isso Antes no Little Nightmare 1 Com a vovó Vocês lembram da vovó? Coitada Ó Quantidade de lixo Só lugar horrível Isso vai demorar Imagine o cheiro Desse lugar Não deve ser fácil Não Não deve ser Tá, entendi o que tem que ser feito Será que eu entendi o que tem que ser feito? A gente tem que vir aqui Tem que ser rápido Acionar o dispositivo Já vim pra cá Mudar de plano Ah, minha nossa Não, deu certo, deu certo Tinha que cair em cima do elevador Se aqui tivesse uma grade, aí estaria complicado a vida Vou puxar isso aqui Tá com cara de que é pra cá Hum, ó que beleza Chão eletrificado, hein Tá, tenho que pegar o banquinho Se for ali no pé dela Não, não deu certo não Muito bem, pro lado direito dá certo Será que dá pra... Será que ela cai? Não, por algum motivo não veio Tá, aqui é outra daquelas áreas caprichadas É um puzzle bom Pegar o carrinho de compras O que deixa um pouco mais devagar aqui Essa questão aí do... Da velocidade dos objetos, né Tá bem Beleza, desligamos a eletricidade Agora é seguro A gente tem que ir num televisor Que fica ali no canto Então... A gente pega o carrinho É um trampo, hein Não, 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 não Eu tava com receio do nosso bonequinho aqui Ele... O carrinho rolar por cima dele Um pouquinho pra cá Tá mais no meio, né Vamos ver se dá certo Fazer o teste antes Dá pra chegar aqui Tava vindo aqui Deu Perfeito Esses pichinhos de pelúcia São muito sinistro Será que... Não Queria tentar passar pela janela Mas... Não daria certo De qualquer jeito Ligar a força E vamos lá Me desligar a força E... Ligar a força Nossa senhora Quase Isso Pulou aqui, ó Pulou aqui Tudo certo É um puzzle mais enjoadinho Nada parecido com aquele do médico Onde a gente pega uma chave E depois duas baterias Vixe, vixe, vixe A gente tem que se afastar o suficiente Aqui pra eles não virem atrás da gente Aí, aí, aí Isso Presta bastante atenção aí O boneco, ele já tá violenta Hum Bom, esses televisores devem conter Eles não estão satisfeitos com a programação Coisa brava Tem muitos momentos Onde a coisa vira um pesadelo, né Olha, menininha Olha Olha Tá agora, hein Machado, hein Mais um Larga esse machado Por favor Meio que teleporta, né Isso aqui ele não passa Quer dizer Ele é compridão, né Às vezes ele até cabe aqui Mas passar não passa Deixa eu ver Olha Olha ali, olha Por que que os caras é assim Nesse jogo Oh oh Acho que já deu ruim Já deu ruim Já tem que cair Puxando a Olha lá Até a porta Deu certo Quer dizer Mais ou menos Tem uns training A nossa Faz o que virou a cidade por causa desse cara Olha ele aí Nossa Ele teleportou pra muito perto Já tá aqui na gente Sorte que o moleque é bruto Puxando o outro lado Puxando o outro lado Aê Ele tem um certo alcance Nossa que pancada A gente tá indo bem A gente tá indo bem hein Vamos levanta Olha o controle ali A gente provavelmente vai usar mais A sombra da cesta A sombra da cesta aí Tá nos auxiliando Vai pra cá Será que acabou o jogo? Acho que não Acho que não Acho que não Beleza Tem que subir Vai por aí Falta pouco Muito bem Olha que legal Eu vou usar essa imagem aí Porque é muito fantástico Sensacional Vai guri Vai Olha o homem aí Os prédios até balançam A gente vai usar o nosso poder Pra confrontar ele Depois a gente tem a origem Semelhante Quando ele joga pro lado Você joga pro lado Ó A cabeça dele Vira pra trás Como se tivesse osso no pescoço Não pode demorar muito Pra alternar Senão Dá ruim Viu Ó Beleza Liberamos a passagem E acabamos com ele A música é bonita Que louco Muito bom Assim a gente encerra o vídeo de hoje Concluindo a quarta área E derrotando o Magrão No próximo vídeo Provavelmente a gente vai resgatar A seis Eles gostaram Estão gostando da série Deixa o like pra gente Se inscreva no canal Dá ali nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroid One E recomendações Esse aqui já foi um jogo indie Agora não dá mais não Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade